Quais os documentos necessários para matricular um filho na escola nos Estados Unidos? Essa é uma pergunta que eu recebo absurdamente, e eu resolvi trazer essa pergunta aqui pra já esclarecer isso pras pessoas. Imagina o seguinte, imagina que você está no Brasil, e aí você resolve matricular o seu filho numa escola qualquer. Imagina que você está em São Paulo e você quer matricular o seu filho no Dante Aligueira, onde eu estudei, tá? Você vai ligar pro seu advogado e perguntar pro seu advogado como é que você matricula seu filho na escola? Não, você vai ligar pro Dante Aligueira e vai falar na secretaria e vai perguntar como você matricula o seu filho lá. Em qualquer lugar do mundo é a mesma coisa. Eu não sei por que as pessoas acham que advogado deve saber como que matricula filho em escola, principalmente porque cada escola tem a sua regra, cada escola tem a sua exigência, algumas pedem mais coisas, outras pedem menos coisas. De estado pra estado, eles vão mudar a forma de administração e a forma de documentos solicitados. Antigamente, ontem, na verdade, eu fiquei sabendo que a partir de agora eles estão pedindo o I-94 em algumas escolas, que é a demonstração de que você entrou legalmente no país. Em outros estados não estão pedindo isso. Então, assim, eu não sei. Eu sei como eu matriculei o meu filho, que é totalmente diferente de quem está chegando agora nos Estados Unidos. Então, às vezes as pessoas mandam mensagem, Poxa, mas como é que eu tiro a minha carteira de motorista? Não sei. Como que eu renovo a minha carteira de motorista? Não sei. Como que você matricula um filho na escola? Como que você vacina o seu filho? Eu não sei. Porque, imagine, o fato de você estar no Brasil, quando você está no Brasil, pra quem você liga pra saber essas informações? Nos Estados Unidos é igual. Você tem que ligar no DMV pra saber da sua carteira de habilitação, você precisa ligar no médico pra saber sobre as vacinas, você precisa ligar na escola pra saber quais são os documentos necessários. O advogado não tem essas informações, porque o trabalho dele não é fazer esse tipo de situação. Então, antes de perguntar pra alguém, e até mais seguro pra você, ligue direto no órgão e pergunte direto pra eles. Muitas vezes, até no próprio site desses órgãos, eles têm ali todo o descritivo de documentação que você precisa. Muitas vezes, você perguntar pra um advogado, ou perguntar pra um profissional qualquer, primeiro, na área de atuação dele, ele não vai saber te falar com certeza. E segundo, muitas vezes, na tentativa de querer ajudar você, às vezes ele pode passar uma informação baseada numa situação que ele viveu, com o filho dele, num determinado estado, numa determinada escola, numa determinada situação, que é totalmente diferente da sua, que tá chegando num determinado país, ou tá buscando num determinado estado que não é o estado dele. Então, ele não sabe te fazer essa informação. Certo? Lembrem disso. Entre no site do departamento, e lá vai ter toda a informação. Se não tiver, liga pra eles, e eles vão saber explicar pra vocês.